Música Salve galera, Douglas Bullet e Nara com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aí numa invasão de vingança, beleza? Já vamos colocar o C4 aqui pra gente explodir essa parede, que eu tô com sede E vamos encontrar comida aqui dentro, beleza? Vamos ver se já vai vir um zumbi Beleza, não veio Ah, veio sim, pera aí Deixa eu já meter bala neles aqui E a Agatha lá, Tacoma aqui no zumbi, tá galera? Muito bom ter um amigo de verdade aí, tá? Tô ainda me acostumando aí, muito show de bola Depois eu vou trazer um vídeo aí explicando como conseguir aí um amigo de verdade, tá? Deixa eu pegar as coisas que tem nesse baú aqui Começo esse feijão já tudo Show de bola, já não tô mais com sede Pegar esses itens Beleza, show de bola E vou abrir esse baú aqui, tá? É o seguinte Eu vou abrir só os melhores baús Mas se sobrar espaço eu abro os outros, tá? Esse daqui tem esse cartão pra comer tudo Come tudo Come, come, come Isso Ah, vou levar esses bilhetes verdes aqui Pelo menos uns 50 Vou pegar aqui também Vou pegar aqui também, abrir esse daqui Deixa eu ver o que tem nele Opa, machadinha É kit médico, vamos ver se vai vir zumbi Ah não, não O nível ali ainda tá baixo Vamos colocar essas latinhas de feijão aqui Beleza Deixa eu colocar alguns itens na moto, né? Aproveita que ela já tá aqui Vou colocar esse motor Acredito que não vai vir mais nada parecido Aqui também Esse aqui também Vamos colocar pra lá Vamos deixar algumas coisas Esses bilhetes eu vou levar tudo Eu vou deixar algumas coisas que talvez eu possa estar trocando Eu não vou morrer na base Porque aqui hoje tá chovendo bastante, galera É... Eu limpei dados aí Foi uma dificuldade pra poder estar voltando no jogo, tá? Então eu não vou morrer na invasão, não Aí já tá vindo mais Aí Deixa eu colocar essa linha aqui Pra eliminar esses daqui primeiro Porque pode dar algum erro, tá? Quando você tá com a internet aí lenta Eu aconselho que você não tá fazendo esse procedimento aí, tá? Demora muito Deixa eu colocar pra encher energia aqui Facão, vai, toma Toma o restante do facão Tá, já era Cortamos a cabeça dele pra fora Deixa eu já ver o que tem nesse outro baú aqui, tá? Pegar os itens Ó, show de bola Já pegamos aí uma katana Tá, as kit match Vamos colocar Já deu uma caída aí na internet de novo Tá embaçado hoje É, por enquanto vai ser esses itens aqui Parece que não tem mais nada Deixa eu quebrar o outro baú aqui Beleza Ó, já tem mais armas aqui Deixa eu colocar Vou levar também Semente Semente é bom Esse machado pra cá Eu acredito que seja Seja esses Os itens Eu vou abrir os outros baús aí Aproveitar que eu tô com bastante machado É, vamos E tem pouco baú na base, né? Vamos abrir logo o fogo então Mesmo que vai vir zumbi Eu vou mostrar pra vocês aí Vou servir de cobaia, tá galera? Pra vocês verem o que tem no baú Eu já vi E não compensa Aí vocês Analisem aí Se vocês Vão querer abrir Esses baús aí, tá? Então deixa eu já matar esses zumbis aqui Vai lá, vai lá Agatha Morde eles Morde eles Morde eles Eu vou acabar com essa M66 aqui Não vou botar aquela pra base não Vai acabar com ela logo Cachorro ajudando a gente ali Show de bola Pronto, já ajudou Já liberou mais um espaço aí No meu inventário Vou usar o kit médico É dois, né? Eu acho que tem dois aqui É isso mesmo Já pra juntar com esse E vou colocar essa Cataninha aqui pra cá Acredito agora Que não vai vir mais zumbi, tá? A gente não vai abrir mais nada Vamos pegar os itens aqui necessários Ó, aqui não tem nada Nesse baú Esse baú ainda tem umas cenourinhas aqui Vamos comer tudo Come, come Não deixar nada aí Aqui umas carninhas Lá pros cachorros E vamos ver como é que tá a moto aqui Se tem como tá transferindo algum item Aí pra moto Não, não tem Tá tudo cheio Tá, beleza? Então, como sobrou espaço aí na base Tem mais um baú ali, né? Pra abrir Mas esse baú não tem nada de interessante Mesmo assim eu vou abrir eles, tá? Vou comer esse aqui O negócio é o seguinte Eu vou pegar todos os itens aí É frutinha, não precisa Nem chá de fruta Aqui, ó Cartão amarelo Essas modificações aqui eu já tenho Vamos ver Não tem mais nada, tá, galera? Essas coisas assim são itens de fard Que a gente consegue Facilmente aí nos locais, né? Mais um kit médico aqui Beleza? Pedra também Esses baratos eu não vou levar Aquela machadinha de ferro ali também é boa Mas eu acredito que não Não tem nada assim que a gente possa tá trocando Por ela, tá? Deixa eu colocar esses itens aqui, ó É... aqui, beleza? E vamos quebrar aquele último baú ali Ó, não tem nada de interessante Vamos quebrar esse último baú aqui Eu posso pegar as borrachinhas Eu espero que não venha zumbi Ó, não tem nada, tá, galera? Nossa, tá caindo bastante a internet, mano Você é louco? Eu vou pegar essas borrachinhas aqui No local dessa... Dessa machadinha aqui E é o seguinte É isso, tá, galera? Finalizamos aí Peguei todos os itens Digamos, importantes aí Dessa base Ela não é uma base, assim, digamos Nossa, que interessante Mas também não é tão ruim, tá? Ela é boa Gostei, assim, dos itens Pelo menos a gente pegou algumas armas, né? A massa de serra ali Então é isso, tá? Todos os itens aí do baú Eu não vou quebrar mais nada E vou levar esses itens aqui comigo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou mostrar todos Nossa, a moto chega tá brilhando quando tá de noite Olha lá Os itens todos que a gente conseguiu aí Show de bola, tá, galera? Manda um salve aí pra eles, galera É... É... Agatha, né? Eu tenho que lembrar Vamos ver como é que faz aqui É... Manda um salve aí Manda um salve aí Ah, moleque Agora eu tenho... Fechou, tá, galera? Vamos ver todas as combinações aí, ó Tranquilo Aí ele senta Então eu vou finalizando o vídeo por aqui Deixe sua velha só no vídeo E eu te espero no próximo Falou!